Hoje, Rubens, eu queria falar um pouco sobre uma questão muito importante para todos nós, que é o envolvimento espiritual que acontece nas nossas vidas em função de algumas dificuldades que a gente às vezes passa na existência. Nós às vezes vivemos dramas muito difíceis, doenças incuráveis, dramas familiares que parecem insuportáveis, falências, circunstâncias de sensação de abandono, em que nós temos, de certa maneira, aquela percepção como se nós estivéssemos marcados para a infelicidade, para a desgraça. E é exatamente nesse sentido que a doutrina espírita vem, trazendo muitas informações preciosas para nós. Sobre a movimentação dos Espíritos em favor daqueles de nós que somos mais padecentes. Nós às vezes não percebemos, mas existe uma quantidade extremamente expressiva de Espíritos que velam exatamente por esses de nós, que possuímos histórias mais sofridas do lado de cada vida. E que muitas dessas histórias que nós atravessamos, são histórias relacionadas com o nosso passado, de equívocos, principalmente na área do suicídio. O que nos fala a doutrina espírita? Ela nos diz que todos os Espíritos estão fadados à felicidade, que todos nós seremos Espíritos felizes. Mas que para que a gente consiga aprender isso, nós temos que desenvolver essa certeza, essa capacidade de crer na manifestação de Deus nas nossas vidas. E tem vezes em que nós perdemos essa fé, nos sentimos como que abandonados diante da existência, e por esse motivo nós acabamos abrindo uma porta profundamente enganosa, que é a porta do suicídio. O Espiritismo nos diz que essa porta não nos conduz à felicidade, não nos conduz a nenhum estado feliz de alma, muito ao contrário. Conduz o Espírito a uma série de sofrimentos, de dores, muitas delas que demorarão muitos anos para serem resolvidas, mas que terão solução. E nessa solução, é preciso que o Espírito volte a uma nova existência, e que ele se defronte com as mesmas experiências que ele desistiu. Era uma doença incurável? Ela vai aparecer novamente. Era uma falência financeira? Ela vai aparecer de novo. Ou seja, nós temos que nos defrontar novamente com todas as provas das quais nós fugimos. E é por isso que, às vezes, as nossas vidas parecem um peso quase que insuportável. Meu Deus, quanta dor no fundo da minha alma! Quanta angústia, quanta vontade de sumir! Mas muitos de nós que passamos por essa circunstância somos antigos lidadores da vida e que, de repente, já tenhamos até optado pelo suicídio. Por isso que a experiência volta. E por isso que nos dói tanto, porque nossas almas já são frágeis nessa área. Quando isso nos acontecer, quando nós formos visitados pela sensação do desânimo absoluto, lembremos que somos almas imortais. Lembremos que existe um plano maravilhoso para nós. Que todas as dores cessarão. Que todas as nossas dores terão fim. E a gente não deve se desesperar, porque nós somos maiores do que a existência carnal. E por esse motivo, uma quantidade imensa de Espíritos atua em nosso favor. Nós só precisamos é sintonizar os nossos corações com os deles. Não perder a fé. Não precisa, obrigatoriamente, ser uma fé espírita. Mas nós precisamos estar ancorados na fé, independente de qual seja. Mas é uma fé que me fortaleça nas minhas horas de tristeza e que me dê a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A fé espírita nos oferece isso e nos desserra o mundo espiritual e com nitidez nos apresenta o que acontece conosco após a morte. Isso nos ajuda muito a termos força, capacidade de resistência para os dramas que a vida tem. Em diante de todas e qualquer circunstância da vida, o suicídio nunca será a opção adequada, independente do drama que estamos vivendo. Procuremos ajuda, procuremos socorro, mas lembremos-nos que a vida é o maior e mais extraordinário dom que nós temos. É preciso preservá-la e garantir a cada um de nós o dom de exercer essa capacidade de viver com plenitude, com graça e com a possibilidade de sermos efetivamente gratos a Deus pelo dom de existir.